Não quis tomar banho, ela não tá nem indo pro bairro, a cocheira de água tá lá, ela não tá interessada em tomar banho. Meu amigo, olha o like, compartilhamento dos vídeos, a assinatura do canal, assina o canal pra poder ajudar com que esse canal se desenvolva na melhor fórmula possível. Vem, preta, pra cá, vem. O que você quer aí? Tá procurando uma aranhazinha, filha? Não, meu pai, quer descer pra ver se acha uma aranha? Quer? Ih, já vi que você achou aí alguma coisa, hein? Pera aí, tá vendo, curiosa, é tanto que ela vai lá, procura, se achou alguma coisa, ela quer comer uma lasca. Cadê ela? Eu tô aqui, meu pai, bem na frente, aqui, ô papai, vai de novo. Esse telefone é ruim porque não fotografa gravando, viu? O Moto G é ruim por isso, o Samsung não, você gravando, você faz as fotos, viu? Quantas fotos você queira, é uma beleza você tirar uma foto gravando, viu? Você pega uma imagem grande, bonita, do pássaro, com todo o brilho de suas penas, você quando tá vendo aí a fumaça. O zoom, quando você dá o zoom nele, ele não fica com uma imagem de boa qualidade. Por isso que eu dei um zoom pouca imagem, de pouca aproximação, pra que realmente a imagem não fique distorcida, tão distorcida. Porque desfoca a imagem quando o zoom é alto, entendeu? Se você der 10% de zoom, é o máximo que você pode dar pra poder ter uma imagem mais ou menos. Não é líquida, não é imagem boa, de alta qualidade. Vem, preta, vem, meu pai, vem, papai vem, vem pra cá, vem, papai tá vendo. Vem, vem, pronto, já vi, já cheguei, já fiz a farra, já tô na gaiola. Olha aí, eu tava com o zoom muito alto. Olha aí, que lindo, isso é maravilhoso, cara. Esses voos, né, preta, tô fobosa, papai, tô. É, canta, canta, papai, canta. Canta, preta. Olha aí, olha lá o baraninho da TV. É ele que tá cantando e ela tá aqui, ó. Vai, canta. Canta, fia. Olha aí, que canto manhoso. É muita preguiça pra cantar. Esse é que é o problema que eu sempre reclamo nos pássaros. Principalmente pássaro preto. Quando ele é influenciado ao carinho, ele fica preguiçoso pra canto. Até mesmo para a reprodução. Ele fica um cara ronceiro, meio lerdo. Tudo ele fica na dependência. Ele força como se você fosse o escravo de carinhar ele. Porque ele se transforma num pássaro meigo demais. Fica dependente do carinho. Pra que você coça a cabeça, pra que ele venha cantar. Pra que você faça aquela espécie de carinho no corpo dele. Passa a mão. E aí ele fica dependente disso. Aí fica um pássaro muito relaxado. E ele não fica com aquela aptidão. Ele chega na época da reprodução, ele faz a reprodução normal. Entendeu? Não quero dizer isso. Mas ele fica meio descuidado. Entendeu? É como se ele dependesse de tudo do seu incentivo através do carinho. Depois que você acariciar ou fez alguma coisa por ele, é que ele vai retribuir aquilo que você fez por ele. Então ele fica com esse tipo de abstinação ou de dependência. E eu não gosto desse tipo de atitude das aves. É uma prioridade dela. É uma autodefesa. Vamos aceitar isso. Gente, eu ainda encontro pessoas que ainda tem dúvida quando tem o seu pássaro que eles começam a cortar a asa. Eu encontrei uma pessoa que criando quatro filhotes de pássaro preto, ele cortou as asas para soltar os bichos no quintal, área aberta, quintal bem murado, alto, casa boa, confortável. Uma pessoa de idade, mas gente muito boa, entendeu? Mas ele não tinha conhecimento dessa prática e ele não sabia. De Uberlândia, Minas Gerais. E eu orientei a ele, ele disse que de agora em diante vai fazer o procedimento correto, não vai mais cortar as asas para tirar a defesa do bichinho. E vai criar de uma forma mais coerente. Inclusive que ele vai até fazer cadastro no Ibama, essas coisas, para atualizar e conseguir os pássaros dele através de mim ou de outra pessoa que tenha em reprodução. Para que ele venha aprender a lidar com a situação e com mais prevenção, para não deixar um bichinho, os bichinhos sem autodefesa. Ele não cria gato, não cria cachorro, mas pode ser vítima de alguém. O bichinho pode escapar uma hora e ser vítima de um desses animais dos quais eu estou me referindo. São predadores, são um cruel quando pega um pássaro desses. Meu amigo, eu já falei por várias opções, várias coisas. Não esqueçam de dar um like, fazer o seu compartilhamento e assinatura do canal. Habilite o sino. Quando se habilitar o sino, você irá receber as novas notificações. O meu muito obrigado a todos vocês que são telespectadores desse final Pássaro Preto do Brasil. E que vocês, quando fazem os comentários de vocês, eu fico muito feliz porque sei que você está interessado em ter a resposta. Por que você perguntou? É porque você quer uma resposta. E eu te dou a resposta na maioria dos vídeos. Na maioria, eu respondo a todos. E todos aqueles comentários que vocês fazem lá no rodapé, onde fica o link do seu notebook ou computador. Quando você pede para poder dar a resposta, lá na página dos links embaixo, você pode olhar aqui nessa parte inferior, aqui embaixo, bem aqui nessa direção, onde está o alinhamento da minha unha, você vai ter a resposta do que vocês precisam. Eu coloco nessa direção aqui, aqui embaixo, é só você subir a barra de rolamento para cima. E nessa direção vai estar a resposta. Ali tem uma frase que eu sempre falo. Se você adquirir um pássaro de qualquer espécie, procure um veterinário. Então, quando eu falo nesse comentário, ali está escrito ler mais. Clica ali, ler mais, que vai abrir o link e você vai ver meu Instagram, Twitter, o Facebook e o meu WhatsApp. Então, é a fórmula que eu encontrei para poder orientar vocês. É essa. Porque eu respondo a todos na íntegra. Em casos que eu passo dois, três dias sem responder, como essa semana eu passei quase dez dias, eu tive um derrame no olho, foi um caso sério. Eu fiquei com a nuvem no olho, ainda estou com ela na frente e eu não enxergo muito bem o olho esquerdo. E ele era o trauma que eu estava sofrendo. Então, eu não tinha condição de eu digitar porque eu não enxergava a letra do computador, as palavras. Eu tinha que adivinhar porque eu sabia onde é que estava no teclado. Mas, às vezes, você precisava do espaço e vírgula. E isso, de acordo com a frase que eu estava digitando, e que quando eu fosse corrigir, já era tarde porque eu já tinha enviado. Aí não dava certo. Por isso, eu parei e não gravei esses dias, fiquei sem mandar vídeos aí. Mas agora, graças a Deus, eu já estava voltando ao normal, já fiz o trabalho, já passei pelo clínico oftalmo, e aí já fiz os exames de fundoscopia, já resolvi o problema. Estou tomando uma aplicação e estou fazendo a aplicação de um colírio muito caro, mas com efeito eficaz. Então, graças a Deus, está bem melhor. Acredito que vou superar, viu? Mas vamos pra frente, que é pra frente que a gente se ama, né? É pra frente que a gente se move. Então, conto com o apoio de vocês no like, no compartilhamento e na assinatura do canal. Assine e habilite o sino na cabecinha da minha pássima preta aqui, né, preta? Clica no sino porque você será. Contemplado com um novo vídeo, meu muito obrigado, aquele abraço, galera.